1, 2, 3, 4 Queto, vai postar o meu roveto Tá no caderno, eu sinto Mãe um tabinense com a vaca mora Que passava de água Com verbi e parole Que disparisse da escuó E detti de uma cultura Nata com a agricultura Se morcói de patera Da mattina fino a sera As casas rossas e cervello fino Da cultura proprio del pan e vino Queto capio, queto capio Queto capio, queto capio Rattatúia, rattatúia Búto, topo de saia do búto Un gocó de clinto tento Que trí o muro que se é el versúro Se gato, que el fiol de un can de un gato Que me honza punto o batto Come un tambúro covareta fraca de muso duro Campagne que disparisse Coe a moda se espisse Sentri zone industriae Parlavoro e regai Mai panolce vola a terra Da mattina fino a sera Pianti animai Que trí o muro covareta fraca de muso Con verbi e parole Que disparisse dai suoi Detti de una cultura nata con l'agricultura Se morcói de patera Da mattina fino a sera Scarte grosse e cervello fino La figura proprio del pan e vino Que toca a pío, que toca a pío Rattatúia, rattatúia Rattatúia, rattatúia Rattatúia